E aí seus baloeiros, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. E vou falar para você, Mardin, depois desse vídeo é despedida, o canal vai fechar, já chegou praticamente no seu auge, pois a gente está falando de campeão de Grandes Lã e ex-número 1 do mundo, Orlandinho Luz. Tudo bem, irmão? Tudo bem, tudo ótimo, prazer estar aqui no canal com vocês. Muito legal, eu acompanho, vejo os vídeos e é bem legal o trabalho que vocês fazem. Obrigado por primeiro tomar um tempo seu aqui. A gente está falando aqui com o Orlandinho dentro do Challenger de Campinas, pós-treino. Vai ter jogo hoje, né? Tem jogo mais tarde hoje de dupla, eu e Marcelo Zorman, contra o Pópico do Cazaquistão e o Rincon da Espanha. E eu e o Zorman estamos voltando a jogar junto, vamos ver o que acontece. Essa dupla que também tem história, né? Pra quem não sabe, dupla campeã de Wimbledon Juvenil. Não? Sim. Você olhou com uma cara? Ih, medalha de ouro. É, mas espera. Você vai esperar falar uma de cada vez ou não? E essa dupla, pra quem não sabe, tem história no circuito, medalhista de ouro, tem título de grande slam. Vocês se encaixam muito bem jogando. A que você deve isso daí, Orlandinho? Ah, eu acho que a amizade é grande aqui, né? Desde pequeno. O nosso primeiro título foi a Copa Gerdau, que eu tornei bem importante, eu tinha 15 anos. Foi a primeira vez que a gente jogou junto. Foi os treinadores que juntaram, a gente não treinava no mesmo centro e falaram, ah, vocês vão jogar junto, a gente jogou junto e ganhou. Então, dali pra frente a gente começou a jogar mais vezes, aí teve Olimpíadas, teve Wimbledon, teve alguns Futures que a gente ganhou, Semity Challenger, e aí o Zorman deu uma parada. Eu comecei a jogar com o Rafa, deu certo também, o Rafa despontou, eu acabei ficando um pouquinho aí tentando jogar simples ainda. E agora vamos ver se a gente traz o Zorman, tá? Com o ranking um pouco inferior ainda. Vamos ver se ele traz ele pro topo aqui pra ficar todo mundo no mesmo ranking. Todo mundo junto e misturado. E você falou da dupla, é até um tema que eu acho interessante a gente falar aqui, porque a gente vê muitos jogadores hoje já indo pra dupla um pouquinho mais cedo do que antigamente, né? Antigamente a gente via a galera com 30 e poucos, não deu muito certo na simples, a galera usava uma dupla como último recurso. Como que você enxerga esse lance das duplas e se você tem pretensão de só ficar nas duplas, quer focar nos dois, qual que é o projeto pra esse final de ano e pro começo do ano que vem? Tênis é um esporte muito difícil, muito duro, muitas pessoas não entendem isso, que uma pessoa que é top 300 joga muito tênis, então menospreza, às vezes não percebe que o Monteiro, que é 70 do mundo, tá fazendo um milagre. E a Bia, por exemplo, top 20 é uma coisa extraordinária. Abraço aos haters do canal aqui, esse recado foi pra vocês, entendeu? Então vamos ajudar, galera. Abraço pra audiência do Brasil no Tênis, que também esse vídeo vai rolar lá no Brasil no Tênis, então o Orlandinho tá botando aquele abraço, desejando só coisas boas pra vocês, que vocês continuem elogiando todos os tenistas aqui, entendeu? Mas enfim, zoeiras à parte, acaba o teu gancho. Não, é verdade, tem muita pessoa que não entende, ou às vezes não quer entender, fica cego nesse ponto. Tem muito jogador bom aqui no país e menosprezo, não levam a sério, não dão o suporte que precisa, não dão o apoio que precisa. Seja psicológico de estar dando apoio em vez de estar falando mal, alguma coisa do tipo, além de questão de patrocínio. Então, tem tudo isso, isso vem, o negócio tá simples, a dupla, isso se encaixa nisso, porque muita gente não larga simples, ah, porque eu não tenho nível, ah, porque eu não consigo, ah, porque eu tô velho. Às vezes é questão de grana mesmo, falar, ah, ali eu acho que eu consigo ganhar um pouco mais e na simples eu tô gastando pra jogar. Então, eu já tive meus resultados, fui top 90 de dupla, não acho que posso descartar que o caminho da dupla pra mim é algo que eu possa seguir, mas no momento eu tô jogando os dois, jogando simples e dupla, dei uma caída no ranking com algumas lesões que me afastou do circuito esse ano, mas o Rafa já despontou, espero seguir o caminho dele, independente se eu jogar simples ou não, e agora, como eu disse, tô jogando com os horas, vamos ver se a gente consegue uns resultados, ver se, quem sabe, a gente não chega no topo junto também. Isso daí, e só pra finalizar aqui, antes que eu dou desafio, que vai ter desafio, galera, no que você vai me desafiar? Eu, ai, eu vou tentar meter as direitas no cone lá, não sei quantas bolas você vai me dar. Duas séries de seis bolas. Quantos cones eu preciso acertar? Olha, eu vou te falar, meu irmão, se nós conseguir acertar os cones, já tá de bom tamanho, viu? Não, é um cone por série. Um cone por série, então ele vai acertar dois cones, mas só antes que a gente ir pro desafio, que é um tema que eu toco muito aqui no canal, eu vivi o circuito não com um ranking como o seu, com um ranking um pouco inferior, mas eu sei da pressão que envolve, e eu faço questão de perguntar pra todos os tenistas esse lance que dá pressão, porque isso daí é um lance que machuca muito o jogador e muitas das vezes eu acabava dentro do jogo ou dentro da quadra pensando em coisas externas e não no momento presente. como você tenta filtrar isso daí? Acontece com você também de dar essas viajadas, de pensar no extra quadra, de pensar na fase ruim, entre aspas, que tá atravessando, da falta de confiança, ou na hora que tá dentro da quadra você consegue focar 100% do lado tático pra fazer as coisas acontecer? O objetivo é sempre estar focado 100% em todos os pontos, mas a gente sempre dá. A gente, como eu sempre digo e sempre falei nas entrevistas, não mudou. Eu saí de uma família muito humilde, lá do fundo de carazinho, o pessoal me ajudou a estar onde eu tô hoje, tive a ajuda de muitas pessoas pra chegar onde eu cheguei e sempre joguei pelo pão de amanhã. Meu pai trabalha, é professor de tênis, professor de pádel, minha mãe sempre ajudou dentro de casa, cuidou de mim e com esses negócios de não podia estudar direito viajando, ela me ajudava a estudar dentro de casa. Então a gente sempre trabalhou pensando nisso e não é diferente na quadra. Eu tô jogando, tô jogando duro, tô jogando pelo dinheiro, tô jogando pelos pontos, tô jogando pelo sonho de ser alguém e de devolver tudo que eles fizeram por mim, de botar toda a esperança no meu tênis, no meu sonho, nem era questão de dinheiro, era questão de dar o melhor pro teu filho. Então é impossível não pensar, é impossível não sentir a pressão de estar jogando pelo dinheiro, por estar jogando por um modo de vida melhor, um modo de vida mais tranquilo. Meus pais, poucas vezes eu falei assim, mas meus pais passaram fome, meu pai passou fome, trabalhou em lavoura, trabalhou de pedreiro, trabalhou em tudo que é lugar e hoje em dia eu poder estar devolvendo pra ele e poder botar ele num patamar de vida que ele não precise se matar todos os dias, tanto ele quanto minha mãe, pra botar comida dentro de casa já é algo que é muito gratificante pra mim. Então com certeza eu sinto, vou sentir pro resto da minha carreira, a não ser que eu ganhe um grande salão e dê uma aliviada na conta bancária, mas se não acho que sempre vai acontecer e as pessoas que não apoiam, obviamente só dificultam isso. Então eu espero que cada vez mais tenham pessoas de bom coração e que saibam apreciar o jogador de tênis, não digo só no tênis, no esporte em geral no Brasil é mal visto, é mal feito. Então esse é o meu recado e espero que o pessoal ajude mais do que atrapalhe. É galera, diante desse recado aqui, o mínimo que vocês tem que fazer é ir lá seguir o Irlandinho na rede social, o Dogão é nosso editor, vai deixar o Instagram aqui e se for pra criticar também nem siga, entendeu? Nem siga, continua lá no Brasil no tênis do Maiden, cornetando os tenistas, entendeu? Corneta lá que o Maiden vai apagar todo mundo, vai bloquear todo mundo. Então galera, é muito interessante e a minha pira com o canal é realmente trazer essa dificuldade do circuito, que não é mostrada nas entrevistas comum, a gente quer mostrar o dia a dia, quer mostrar o quanto que a pressão afeta e muitas das vezes a galera que nunca passou por isso não tem essa ideia, cara. Não tem essa ideia do que a pressão acaba atrapalhando até em outros setores, muitas vezes o atleta se pega pra baixo, se pega em momentos difíceis e ainda não contando com o apoio de quem tá de fora do tênis, acaba dificultando um pouquinho mais. Mas irmão, vou te falar, cara, é duro o circuito e tudo mais, mas você não sabe que é duro o desafio do balanheiro, entendeu? Então eu vou pegar o C na direita invertida, o Mário, diga-se de passagem, que antes de apresentar os alvos lá, o Orlandinho já treinou uma hora, minha raquete tá lá no carro, eu não tive nem tempo de pegar meu material, sem material, vou com o material emprestado, mais frio do que um iceberg, não bota, não bota, exatamente, tá tirando pressão, entendeu? Não dá pra lidar muito bem com a pressão, então devido a toda essa dificuldade de lidar com a pressão, a gente vai jogar um pouquinho a pressão nas costas do Orlando, que tá sem pressão no momento, tá jogando meio tranquilo, sem nenhuma pressão, mas a gente vai lá mostrar os alvos e mostrar quanto vale cada alvo e vamos ver quem que vai ganhar aqui. Apresentando o desafio aqui, tava falando com o Orlandinho, a gente colocou os tubinhos da Ine aqui e a gente vai fazer o seguinte, Orlando, esse último alvo aqui, que é o mais difícil, vai valer 20. Cravou nele 20 e os demais vão valer 10 pontos. Vão ser duas séries de seis bolas cada um. Vai ter um castiguinho no final. Vixe, não dá pra falar antes não? Não dá pra falar antes, porque se eu perder vai cortar, vai cortar, não vai ter o castigo, e se o Orlando perder vai ter o castigo. Então o castigo é definir. Tá bom. E bora lá então. Bora. Bora, 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 bora. Mostra lá, senão a galera não vai acreditar. Detalhe que o soltador de bola é pra puxar saco dele, hein? Vamos ver a diferença de qualidade de soltar a bola agora quando o Leozão vai lá fazer a série. 30 a 0. 30 a 0. Como vocês podem observar, na vez do Leozão, todos os alvos estão de pé. Vira aqui, vira aqui, vira aqui. Fala que falta duas só. Quanto tá? Tá 40 a 0. Vou te falar, cara, que não sei se ficou muito bom pra você não, viu? Você vai errar lá, falta o de look só. Não vai pegar, né? Ô, Mardem, você que tá filmando agora, irmão, tá 40 a 0 o desafio. Eu tenho seis bolas, cada cone vale 10. Dica, você sugere ir pro de 20 e ir pra pica ou vai conservador no de 10? Vai no de 20, que se perder, você vai perder mesmo. Então, se ganhar, você ganha de lavado. Você acredita? Não. Obrigado pelo apoio. Espero que todo mundo esteja um pensamento diferente do Mardem. Vamos pra última rodada. Só lembrando, galera, raquete do Orlando aqui, entendeu? Sem material, sem PC. Ai, desculpa. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Primeira vez zerado no desafio do Baleiros, Mardem. Sentiu a pressão? Vamos tentar negociar mais uma de canja, você acha que ia passar mais vergonha? Não, acho que você já passou vergonha, você sempre já, já. Vamos esperar o Orlando pra encerrar o vídeo aqui, então. O campeão do desafio. Olha. E agora? Primeira vez na história do desafio do Baleiros, que eu acabei zerado. Não queria colocar a culpa no material, entendeu? Mas já colocando um pouquinho. O cara treinou, Mardem. Ficou treinando. Cheguei antes, tava ele aqui. Ele que o forma, acertando o alvo. Entramos na quadra frio. Não que seja desculpa. Frio, calor de 36 graus. Exatamente. Seco. Suado, ele ligou um pouco o Mardem desmaiando aqui. Mas sim, cara. Vou deixar o teu critério. Quer alguma prenda? Vai sugerir algo? Cara, eu, meu Deus, eu não decidi nada. Nem ele esperava a vitória. É um rapaz humilde, né? Hum? É um rapaz humilde. Cara, eu jogo muito em maureado lá, quando a gente treina, a gente treina por flexão, né? Porque daí a gente já deixa o pessoal fortinho. E eu acho que deveria ser o número de pontos que eu fiz, né? Pode cortar, pode cortar. Pode pagar em parcela. Não tem bateria no celular, gente. Não tem bateria. Vamos negociar quantos tubos você acertou? Quatro. Quatro flexão. Quatro flexão bem feita. Quatro flexão, mas o baloeiro vai manor. Obrigado. Agora gostou. Você vai postar fotinho no Instagram da camiseta do baloeiro? Claro. Isso aí. Segura aqui. Pagando ao vivo aqui. Obrigado. Vamos falar que é montagem. Vai, Mardem. Quem sabe faz ao vivo. Um, dois, três, quatro. Bem feitinho. Bem feitinho? Tá aprovado, Renato? Ótimo. Vou falar. Sujou a mão ainda. Final do ano eu tô lá naquele balneário lá. Pode vir. Aquele buraco que você se esconde lá. Eu deixo você escolher desafio. Vai ter revanche. Deixa aqui qual que vai ser revanche. Porque hoje foi na dele. Na próxima você desafio de saque, eu tô sabendo que o saque não tá aquelas coisas lá, não. Se vocês gostaram desse conteúdo, da vergonha do Leozão, se inscreva aqui no canal. Dá uma força pra nós. Tá passando vergonha na frente dos amigos aqui. Passando vergonha em público aqui no torneio. Vai ser difícil arrumar convidado agora, Marlon. Que convidado vai querer gravar? Não vai querer gravar. Perdeu credibilidade. Então se inscreva no canal, dá uma força pra gente. A gente precisa do apoio de vocês. Também agradecer. Você não quer dar uma mão na hora? Agora é soquinho, né? Mas agradecer o Orlandinho aqui pelo tempo, pelo espaço. E o que quiser do Baloeiros pode contar com nós. Obrigado. Eu que agradeço pelo trabalho que vocês fazem. É importante. Isso daí, galera. Sigam também o Orlando. Tchau. E aguarde que vai ter volta. Tchau, tchau.